Oi pessoal, vamos agora mostrar as etapas que a gente tem que seguir para poder usar o Google Classroom ou Google Sala de Aula no celular, tá? Então a primeira coisa é instalar o Google Sala de Aula. Então a gente vai lá no Play Store, procura aí o Google Sala de Aula, né? Google Sala de Aula. Já aparece o Google Classroom aqui, tá vendo? A gente clica nele e instala. Beleza, aguardamos a instalação, vai fazer o download e vai instalar. Então uma vez instalado o Google Sala de Aula, o Google Classroom, a gente está possibilitado de usar nas APNPs. Prontinho. Abrimos o Google Sala de Aula, tá certo? Primeiros passos. E aí, se você tiver várias contas instaladas no seu celular, você escolhe a conta Proeja, tá? Se por acaso você não tiver a conta Proeja, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que adicionar conta, que fica embaixo, é o último aí, adicionar a conta do Proeja. Mas provavelmente você já tem a conta do Proeja. Então é só clicar aqui na conta do Proeja e dar OK. Uma vez que eu tenho isso, é só esperar um pouquinho, que aí vão aparecer o quê? As turmas, as disciplinas nas quais você está inscrito. Pronto. É só isso. É a nossa passo a passo para instalar o Google Sala de Aula ou o Google Classroom. Obrigado, pessoal.